Tem o melhor para a sua família e para você, na marginal do Tietê, o mais completo rodízio de carne. E voltamos a apresentar o programa Pitando Sete. Nós estamos fazendo aqui a cobertura das ruas do Butantar para todo o Brasil, para 5.561 cidades e para 193 países do mundo, conforme a ONU e Rádio Imprensa EPE. Estante e acesso para cadeirantes, churrascaria Marginal Grill, no coração de São Paulo, é história do Brasil. Avenida Marginal do Tietê, 3.700, com amplo estacionamento, venha ser feliz. Churrascaria Marginal Grill, hamburgueria e choperia Parada X, próximo ao Estádio da Portuguesa, uma beleza. Acesse www.marginalgril.com.br Sua TV, Sua Rua na TV, aqui, hoje, nesse domingão, programa Pitando Sete, TV Agendão e o Centro Cultural Novo Assino. Estamos aqui, que bacana. E na Arena Sertaneja, encerrando no domingo.